Hoje há sete motivos para sorrir. Em cada mudança e a cada novo desafio, os nossos consultores, colaboradores e clientes sabem sempre com quem podem contar. Conosco! Hoje há sete motivos para dançar. Com o surgimento de desafios à escala local e global, o mundo transforma-se a olhos vistos e o futuro exige de todos uma constante evolução. Como a nossa! Hoje há sete motivos para brindar. Hoje há sete anos para celebrar. Parabéns Iade Portugal! Parabéns Iade Portugal! Parabéns Iade Portugal!